todos muito bem-vindos esse é o canal categorias de base e para você que já inscrito valeu muito obrigado para você que ainda não é vai lá se inscreve dá uma curtida no vídeo aí para poder ajudar a gente eu sou muito grato quando vocês fazem essa esse ato de curtir o vídeo que se ajuda bastante a gente aqui bom vamos lá para notícia interessante notícia nova que chegou fresquinha para mim ontem através de fontes lá do rio de janeiro não vou citar nós porque eu não posso comprometer ninguém mas eu tenho uma fonte lá no rio de janeiro que tem acesso aos clubes e ele me trouxe uma informação muito bacana que há uma possibilidade muito grande de a gente se alegrar nos próximos dias com a volta do futebol é isso mesmo foi noticiado já é pelo g1 em algumas outras plataformas também de mídia que o governador Witzel lá do rio de janeiro Witzel não sei se eu pronunciei correto mas deve ser isso mesmo lá do rio de janeiro assinou um decreto que está flexibilizando o isolamento e nessa flexibilização algumas coisas já vão estar sendo liberadas como bares restaurantes lanchonete shopping e o futebol também vai estar sendo flexibilizado liberado também foi dia cinco agora sexta-feira que ele fez a liberação bom ainda uma situação para ser resolvida com a prefeitura do rio de janeiro para que tudo se normalize quer dizer entre aspas normalize né porque para que pelo menos já comece a voltar as atividades para que pelo menos comece a voltar algumas coisas ali relacionadas ao futebol no rio de janeiro bom que que minha fonte falou essa fonte que me passou as informações ele tem ali ele participa de alguns grupos de whatsapp de familiares de jogadores de categorias de base ali no rio de janeiro é isso mesmo não vou falar nome de clubes também para não comprometer ninguém e muito menos essa minha fonte mas ele esteve conversando ali e stalkeando as conversas né nesses grupos que ele participa onde tem jogador de categoria de base e também tem os pais dos jogadores e o que está sendo falado é que as avaliações na base vão voltar assim que voltar o futebol que começar a liberar ali os treinos e os jogos no rio de janeiro a o que está sendo falado é que a as avaliações já vão voltar esse decreto foi de dia cinco agora amanhã já né vamos esperar o que vai acontecer segunda-feira se eles vão aí assinar dá o aval para que tudo comece a voltar lógico e dentro de dessas medidas que eles estão estabelecendo aí de isolamento de distanciamento né de pessoas tal para que dê tudo certo então pessoal principalmente para você que é do rio de janeiro já fica esperto aí que vai voltar em tá pra voltar base primeiro notícia que a gente tem de volta de categorias de base é essa daí em outros estados eu ainda não tô sabendo através de informações concretas né o que a gente ouve é uma um buchicho aqui outro ali mas não há nada certo mas como houve esse decreto já assinado pelo pelo witzel witzel sei lá o nome desse cara aí então já é uma luz no fim do túnel provavelmente já se alinha ali com o prefeito da bachada fluminense e fique tudo é liberado certo para poder começar a voltar os treinos quando falo liberado repito dentro daquelas regras ali de distanciamento e tal 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 então o importante é que tá vindo notícia boa parece que já vai voltar é infelizmente nós não conseguimos conter essa pandemia o brasil não conseguiu conter com muitos pais já conseguiram conter eu na minha opinião acho que não há estrutura política não há estrutura governamental não há estrutura social educação e tampouco interesse da galera que se combata isso daí como foi combatido na china a princípio que foi o primeiro né a enfrentar essa situação infelizmente aqui no brasil acho que vai ser tratado de uma forma diferente a galera vai ter que se contaminar vai ter que morrer que vai ter que morrer e é um salve-se quem puder você que pode ficar em casa você que pode usar máscara você que que pode tá sempre de álcool gel ali você que vai fazer alguns treinos em praça com alguns amigos sempre se protegendo né pra poder conseguir aí se privar desta doença de desse vírus tão né devastador que tá assolando aí aqui o nosso brasil e o país e o mundo inteiro bem dada notícia você que é do rio de janeiro você que quer jogar no rio de janeiro vai se preparando cada vez mais e mais vai ficando cada vez mais firmão porque é hora que chegar a base você vai chegar lá vai voar vai jogar bem e vai arrumar a tua vaga beleza bom essa notícia do canal hoje pode mandar pergunta para mim que eu vou perguntar respondendo aí até o próximo vídeo e um forte abraço e aí